Aqui no município de Rolim de Moura, uma situação tem causado polêmica. O Portal da Transparência divulgou o salário de alguns servidores, aonde situações elevadas a 20 mil reais com a descrição Folha Complementar de Pagamento. Tem causado uma intriga entre a população para saber de onde que provém esse pagamento. Até mais, o atual prefeito Luizão, na folha de pagamento declarada pelo Portal da Transparência, é superior a 90 mil, mais o adicional do salário do mês de janeiro. O Poder Legislativo, nesse momento, que nós tomamos conhecimento na data de ontem, tentamos puxar dentro do site, o site depois acabou saindo fora do ar, e o encaminhamento nosso é no sentido de pedir informação para a Secretaria de Administração, de Recursos Humanos, de quais foram os critérios e como chegou a esse valor. Se é legal, é um tanto imoral o que nós entendemos, porque a grande preocupação é que tem vários servidores que prestaram serviço, tem rescisões para receber, há processos há mais de anos tramitando no município, e de repente há um benefício para uma classe seleta, e isso nós não concordamos. Então nós queremos a informação do Executivo, o que é que originou esses valores, para posteriormente nós analisarmos e ver qual o caminho que nós vamos tomar, e também para informar aos outros órgãos de controle também, que fazem parte dos órgãos de controle, tanto do município, como também, que no caso é a Câmara de Vereadores, Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado. Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, algumas semanas a administração não tinha recurso para fazer o pagamento dos servidores da saúde, e teve de ser usado recursos da Câmara de Vereadores para fazer esse pagamento. Doutor Lauro salienta que mesmo que isso esteja dentro da lei, a maneira como foi feita é o que causa indignação. Bastante estranho, né? Usou, até expondo o Poder Legislativo em alguns momentos, que o Poder Legislativo deveria fazer a devolução do recurso que nós tínhamos aqui, nós acabamos fazendo para atender a Folha da Saúde, o valor de 500 mil reais, e sabendo depois, quando fechou o mês de dezembro, tinha mais de 20 milhões. A receita de dezembro de 2018 foi em torno de 14 a 15, e a de dezembro de 2019 foi mais de 20, e não deu para pagar toda a Folha da Saúde, segundo a alegação do prefeito. Então nós causamos muita estranheza, a população está nos cobrando, e nós, enquanto vereadores, estamos tomando os meios legais, que é pedindo a informação para o futuro ver de forma coletiva que todos os vereadores estão sendo cobrados, o valor é muito alto, e mesmo que tivesse um processo tramitando para o pagamento disso, sabemos que tem outros servidores que trabalharam para o município, com processos muito antigos, eu recebi até cópias de número de processos, que até hoje não receberam. Então a gente vê que isso é uma coisa que nos traz muita indignação. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, o SISESMAT, a nota divulgada pela Prefeitura deu a entender que o pagamento foi a pedido do sindicato, e o pedido feito foi para pagamento de servidores filiados, e não de secretários e nem mesmo da administração. Esses gestores, tanto o prefeito como os secretários, não são filiados ao sindicato. Os filiados ao sindicato têm realmente alguns que eram portariados da Prefeitura, e que tiveram esse desconto pelo decreto, mas que não são os secretários. E a gente também se surpreendemos com a forma como foi feita. Essa ordem cronológica que, segundo o próprio procurador do município, ela existe na Prefeitura, alguns nem conheciam. Alguns que vieram nos procurar agora, depois que o sindicato publicou uma nota, pedindo para que viesse aqui, para que a gente fizesse os requerimentos, para entrar nessa lista lá, cronológica, alguns nem sabiam que existia essa lista. Então, surpreendeu, e eu gostaria muito que os demais servidores, que são filiados ao sindicato, que realmente, de fato, o sindicato entendeu que, naquele momento, essa portaria que foi expedida por decreto pelo prefeito, ela era irregular, realmente, que precisava repor esses valores que foram descontados, que realmente sejam pagos integral a esses servidores, como foi pago agora para os secretários e também para o prefeito. Então, é dessa forma que a gente pensa. Nós, quanto sindicato, a gente fez uma solicitação para os filiados. Deixo bem claro isso, porque deu a entender que o sindicato estava sendo conivente com esse pagamento e que o sindicato tinha sido solicitante para que se pagasse dessa forma. Não foi dessa forma. Eu entendo que deveria se pagar, de repente, do menor para o maior. E acabou pagando do maior para o menor. Então, eu entendo que, nesse momento, agora, eu sei que o prefeito tem a sua justificativa para fazer esse pagamento. A forma que ele fez, ele que conhece seus secretários, não sei de que forma, disse que agora estava tendo um recurso financeiro suficiente para repor esse valor que tinha sido solicitado pelo sindicato e que também alguns tinham entrado na justiça, como a nota pública traz esse entendimento. Mas eu entendo que deveria, que poderia ter sido feito dessa forma, pagado do menor ao maior. E ainda nós temos aqui no sindicato uma demanda grande de pessoas que estão aí com processos administrativos para ser pagos, já de longas datas, como licença-prêmia, rescisão contratual, que são valores menores. Foi por isso que acabou assustando, principalmente os servidores, a forma como foi pago. Nós não temos nada contra que a gente não está querendo fazer oposição ou fazendo qualquer tipo de situação nesse sentido. É mais para título de esclarecimento para os servidores e para quem está nos ligando, está nos procurando, mandando mensagem para o WhatsApp, dizer que o sindicato não é conivente com essa situação. No momento da gravação de nossa matéria, o portal da transparência estava indisponível. Procuramos o prefeito da cidade para saber o que realmente está acontecendo. Primeiramente, é do conhecimento de toda a população que há anos atrás a prefeitura de Rolim de Moura estava em crise, crise total. Quando eu assumi a prefeitura, fazia seis meses que não pagava conta de luz, de água, telefone, lixo. Os prédios públicos de Rolim de Moura, todos ficaram sem energia elétrica. A senhora não veio e cortou a energia dos prédios, só não cortou do hospital. E o município estava em crise, não conseguia pagar a folha em dia. Então, naquele período, eu fiz alguns decretos, reduzindo em 30% o salário do prefeito e reduzindo em 20% o salário de todos os assessores e secretários. Com a seguinte proposta para eles, que assim que o município tivesse condições de honrar os compromissos, seria devolvido esse dinheiro para eles, porque é justo. O cara trabalhou, o cara fez a sua parte e no momento que o município consegue devolver o recurso, então, está tudo em dia, vamos devolver. O que aconteceu? Passados esses anos todos, agora no mês de janeiro, estamos com a prefeitura 100% equilibrada, com os órgãos públicos funcionando a pleno vapor, com a folha de pagamento em dia, e chegou o momento, então, de fazer aquela devolução. E ainda tomei um cuidado, que é importante que a população saiba. Antes de fazer essa devolução, eu fiz uma correção com justiça para em torno de mil servidores públicos. Só numa pegada foi 864 servidores, se não me falha a memória, que tinham como salário base menos que o mínimo na carteira. Então, corrigi essas distorções todas. Hoje, nenhum servidor público do município de Rolim de Moura tem menos que o salário mínimo como salário base em sua carteira. Isso era uma injustiça. Isso é ilegal, que vinha sendo praticado para a prefeitura ao longo de muitos e muitos anos. Eu não fiz antes essa reposição, porque o município não tinha condições de honrar o compromisso. E agora estamos alicerçados, estamos firmes, estamos andando a pleno vapor. Então, corrigimos com o servidor e chegou o momento de devolver aquilo que nós subtraímos das contas dos nossos trabalhadores, que é prefeito, vice-prefeito, secretários, assessores e todos os cargos em comissão. Então, e como é que foi feito o critério para essa devolução? Simplesmente pega o que foi subtraído há anos atrás, o RH fez os cálculos e está sendo devolvido. Para que isso aconteça, é só o servidor entrar com um pedido via administrativa e o próprio RH já lança para a próxima folha de pagamento. Então, já devolvemos para muitos e muitos servidores e vamos devolver para todos, assim que forem entrando os pedidos junto ao nosso RH. Então, não tem nada errado, é tranquilo. O valor que cada um recebeu é o que foi subtraído das suas contas e é justo que seja pago, porque se está na administração pública de Rolim de Moura, tenho certeza que trabalhou e trabalhou muito e faz jus ao seu salário. Então, estamos só corrigindo aquilo que o servidor nos ajudou quando o município estava em crise. Tudo que foi subtraído da conta dos servidores, assim que ele fizer o pedido via administrativa, será devolvido integralmente. Vai receber integralmente na próxima folha de pagamento. Então, isso é importante que a população saiba. Tudo que foi subtraído vai ser devolvido integralmente. Agora, tem outras situações que a folha de pagamento gera, tem rescisões contratuais, tem uma série de situações que daí cada caso é um caso. A questão da subtração de valores, aquilo que foi baixado no salário do servidor no momento da crise, agora vai ser devolvido integralmente e numa vez só. Como devolveu para um, vai devolver para todos. E antes de ter sido devolvido a questão do prefeito e secretário, teve outras devoluções também. Quem entrou na justiça, a justiça já mandou que devolvesse na hora. Então, já foi devolvido também. Quem entrou na justiça comum. Mas a justiça comum, às vezes, são muitos processos no nosso fórum, demora um pouco para dar uma decisão. Então, você, se teve algum caso de subtração do seu salário nesse período de crise, pode entrar via administrativa, que vai ser colocado na próxima folha de pagamento, você vai receber integral, sem nenhum problema e sem nenhuma demanda maior assim. Isso, simplesmente, estamos fazendo uma justiça com quem ajudou o município no momento de crise e agora estamos devolvendo recursos. Simplesmente isso. Nenhum real a mais podem ficar tranquilos e nenhum real a menos também.